E vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou E a manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou